Fala galera, beleza? Aqui é o Igor Racing, mais um vídeo aqui pra vocês E não é um vídeo comentado, eu tô comentando agora no início, mas não é um vídeo comentado É um vídeo aí mostrando uma das pistas que eu mais adorei no Racing Room Eu não sei dizer, tô zoando, Racing Room Racing Experience O jogo tá muito, muito bom, eu recomendo a todos jogar ele, é grátis na Steam Tá na fase beta, mas tá evoluindo ao longo, tá aparecendo novos carros para quem não tem condição de pagar o resto dos carros Tá aparecendo e pistas novas também Essa pista é muito da hora e me também realizou um sonho meu, que era correr numa pista tipo essa De duas faixas, em alta velocidade, com um carro tipo esse, o da BMW, que tem ronco de Fórmula 1 Sem ter o mapa, tipo, foi muito boss cara, eu só errei uma curva Eu corri muito bem, fiquem aí com o vídeo Porque é um sonho, é, espera aí, porque é um sonho Porque parece muito Hot Wheels, os caras lá não sabem No filme, nos filmes, não tinham nem ideia como era a pista Simplesmente corriam E tinha que ter concentração, por aí, é nóis Fiquem aí com o vídeo Vou parar de enrolar, tchau E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?